Capítulo 209, Poliana Moça, 5ª, 5 de janeiro. Elô acha que o chocolate que estava na mesa dela era presente da Ruth, mas Ruth diz que não foi ela que deu o chocolate. Renato convida Elô para jantar com ele e Ruth, a coordenadora, nega. Tânia começa a vigiar Poliana na porta da escola. Poliana encontra chocolate na mesa e João observa com olhar enciumado. Elô fala para Renato que não gostou do chocolate como forma de presente. O professor de música nega que foi ele. Valdineia recebe pagamento de Tânia. Ela declara ser pouco e cobra um valor mais alto. Roger vai atrás de um dinheiro guardado no cofre da mãe Glória. Pinóquio se veste de fantasma e assusta as crianças do rio Péculo. Luca recebe mensagem de Tânia ameaçando acabar com ele se o jovem sair do negócio. Luca desconta a raiva nos funcionários. Desconfiado de um admirador secreto que agradou Poliana com um chocolate, João segue Poliana pela Ruth Goulart. Poliana se encontra com Pinóquio na casa de máquinas. João entra na casa de máquinas e se surpreende. Roger invade o apartamento de Glória acreditando que ia estar vazia e se depara com a mãe e com o irmão. Otto e Glória afirmam que precisam da ajuda de Roger. Deixe seu gostei. E aí We wipe meu desconto de animal.